No vídeo de hoje, eu trouxe 15 dicas para se sentir mais bonita e segura. Quem não quer se sentir bonita e segura em qualquer situação? Você não precisa obter os mais recentes produtos de beleza ou submeter aos tratamentos mais caros. O primeiro passo é aceitar e se amar com suas imperfeições. Aqui sugerimos uma série de dicas para cuidar de si mesmo. Porque para ficar bonita, você nem sempre precisa de uma transformação física. Se fizermos uma pesquisa, a resposta provavelmente seria unânime. Todos queremos ser cada vez mais bonita. Sabemos que todas nós tendemos a olhar para os defeitos. Mas antes, o que os consideramos que nos faz sentir insegura quando na maioria dos casos eles não são impressos aos nossos olhos? No entanto, apesar de nos tornarem únicos, especiais e diferentes um do outro, não prestamos tanta atenção às coisas que mais gostamos em nós, às nossas virtudes. Estamos dominados por parâmetros e padrões de beleza. Idealizamos uma beleza que consideramos perfeita e inatingível. Enquanto somos bombardeados com a imagem que representa o que é supostamente bonito ou bom. O que nos torna mais valiosa é o que embora conhecemos nossas fraquezas. Entendemos que elas nos tornam especiais e diferentes. E acima de tudo, que nenhuma delas é sérias ou importante o suficiente para acabar com nossas virtudes. Você deve parar de se julgar e começar a tratar-se com amor. Como você é linda quando se ama. Você já ouviu isso? É se amar que faz a gente brilhar mais. Abaixo explico para você quais os truques para se orgulhar de si mesmo e amar tudo que faz parte de você. Vamos ao conteúdo. Antes de tudo, eu quero falar para você. Se você quiser se sentir mais bonita, dê um capricho a você mesmo para ajudá-la a relaxar. Cuidar de nós mesmo é importante, não apenas o que diz respeito à saúde, mas a fim de nos sentirmos à vontade. Então, ocasionalmente, procure por um tempo apenas para você. Um momento de desintoxicação para você mesmo. Você é incrível. Nesse ponto, você terá entendido que nosso conselho tem pouco a ver com uma mudança física ou com uma beleza física. Mas com pequenos detalhes, atitudes e cuidados pessoais, que embora possa parecer insignificante, ajudarão você a se sentir mais confortável consigo mesmo. Para se sentir bonita, você deve primeiro ser você mesmo. Pode até parecer fácil, mas em minutos ocasionais, nossos complexos nos limitam. O medo das opiniões dos outros e as construções sociais que dita o que supostamente é correto, não nos permite mostrar o que temos por dentro de mais importante e belo. Expressar-se naturalmente é uma excelente maneira de liberar nossa beleza. E acima de tudo, sentir-se incrível diante dos nossos olhos e dos outros. A beleza, de fato, tem muito a ver com a atitude que adotamos e as sensações que comunicamos, não apenas com a nossa aparência física. Identifique os seus pontos fortes. Seja no seu corpo, ou no seu rosto, ou até mesmo na sua personalidade, todos temos pontos que nos tornam maravilhosas. Você deve saber como identificá-lo e explorá-lo o máximo. Dessa maneira, você se sentirá segura e, concentrando-se nele, ganhará confiança em si mesmo, dia após dia. Para começar, faça uma lista dos aspectos que você mais gosta sobre o seu corpo e sua pessoa. Depois de todos eles no papel, descubra como você pode fazê-lo brilhar, ao máximo em sua vida diária. Uma dica muito importante, melhore seus olhos com maquiagem. Use uma saia que define suas curvas ou encontre um body para explorar sua criatividade. Lembra, a beleza que existe em nós é dedicar um tempo todos os dias a nos ajudar e nos sentimos mais bonita, criativa, inteligente, confortável e, além de tudo, feliz. Isso também nos incentiva a crescer. Encontre um estilo com o qual você se sente mais confortável. Mais do que a aparência física, o que mais importa para se sentir bonita e confiante é encontrar nossos próprios estilos e aprender a se comunicar com objetos, acessórios, roupas e tudo o que permite que você fale sobre si mesmo. Nossa imagem é um canal muito importante para nos expressar, conversar sobre nossa personalidade, nosso sentimento e nossas opiniões. Além disso, você é livre para fazer o que você quiser. Você pode se divertir criando, inovando e brincando com o seu estilo. O estilo com o qual você se sente confortável e livre. A maneira de se sentir mais autêntica e natural. Embora nossas atitudes de nos comunicar com o resto e nossa aparência seja importante se tivermos trabalhado com autoconfiança. Algumas mudanças positivas estão relacionadas ao nosso bem-estar diário. Beba 2 litros de água por dia. Opte por uma dieta saudável. Se você ainda não faz isso, é uma mudança simples que pode ter um grande impacto. Be pelo menos 2 litros de água por dia e seguir uma dieta saudável. Rica em frutas, vegetais e com baixo teor de gordura. É a maneira de ter uma pele firma, macia e hidratada. Eu encorajo você a fazer um teste por pelo menos 1 mês. Garanto que você notará mudança imediatamente. Como pele mais brilhante, aparência revitalizada, muito mais energia para conquistar o mundo. Se após 1 mês você obter esse resultado, por que não continuar? Você se sentirá mais leve, livre, vital e poderoso. Seu corpo agradecerá também. Dormir entre 7 e 8 horas todos os dias. Descansar pelo menos 7 horas por dia é essencial para ter uma energia durante o dia. Mostrar uma pele luminosa e estar em boa forma. O que o sono também faz bem para sua saúde e beleza. Um rosto cansado, resultado de falta de sono e cansaço excessivo, para você se sentir fraca. Portanto, descansar adequado é a primeira coisa que você deve introduzir na sua rotina. Se quiser se sentir mais bonita. Com um bom sono, você parecerá uma pessoa diferente. Afinal de contas, qualquer pessoa com um receblante cansado, ela se tornará uma pessoa mais feia. Rotina de cuidado com a sua pele. Trate sua pele como uma rotina de beleza personalizada para você. Para ter um rosto luminoso, existe outra regra fundamental que você não pode ignorar. Cuidar da sua pele e aplicar uma rotina diária adequada para você e seu tipo de pele, você deve identificar as características e o problema de sua pele, se você tiver algum. E dependendo do que descobrir sobre a sua pele, escolha os produtos mais adequados. Deixe os produtos de limpeza, a hidratação até a sua maquiagem. Os cremes certos podem fazer maravilha em nosso rosto, para que possamos usar de nós a nossa melhor versão. Portanto, cuidar do seu rosto de manhã e à noite. Lembre-se de aplicar sempre que houver necessidade para limpar e purificar a sua pele. Pode tentar fazer receita de máscara caseira com ingredientes naturais. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo com mais de 5 dicas de cuidado da pele com produtos naturais e caseira. Esses momentos são ideais para relaxar, passar um tempo com você e se divertir o máximo. Remova sua maquiagem todas as noites. Tão importante quanto o ponto anterior, é o que vem a seguir. Nunca...